A Bolsa brasileira continua acumulando perdas ao longo desse ano de 2024. Só no mês de maio a gente viu a Bolsa caindo mais 3% e já acumulando mais de 9% de queda ao longo de todo esse ano. O que está acontecendo com a Bolsa brasileira? É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo e a gente também vai trazer as nossas perspectivas até o final desse ano e a atualização de todas as nossas carteiras recomendadas de ações aqui na XP. Nesse raio XP da Bolsa para o mês de junho, a gente traz dois temas bem relevantes para a Bolsa brasileira. O primeiro deles é a melhora que a gente está vendo na China com os mercados chineses se recuperando ao longo do ano de 2024 depois de terem amargados aí longos 3 anos de queda. Essa melhora na China, ela pode ser positiva para o Brasil na medida em que o governo chinês tem estimulado a economia por lá e isso pode fazer com que os preços de commodities subam beneficiando aí mais de 30% da nossa Bolsa que é exposta à China. Porém, até agora, não foi o que a gente viu. As ações mais expostas à China na Bolsa brasileira, como vocês podem ver nesse gráfico, elas ainda não têm performado muito bem nesses meses recentes, apesar dessa melhora que a gente tem visto na China. E o que a gente comenta no raio XP são duas coisas. Primeiro, que essa melhora na China tem vindo de outros setores mais relacionados à economia doméstica e à tecnologia, não necessariamente às commodities. E segundo, que estamos vendo uma migração de fluxo dentro de mercados emergentes. Então, a China tem, na verdade, ganhado o fluxo de investidores e o Brasil tem perdido o fluxo de investidores. Então, no curto prazo, apesar da melhora de China trazer uma perspectiva positiva para o Brasil, o que a gente tem visto é ainda a saída de fluxo de investidores estrangeiros da nossa Bolsa. Só nesse ano, já tivemos mais de 30 bilhões de reais de saída de investidores estrangeiros. Os estrangeiros não saíram só por conta dessa migração de fluxo para a China. A gente também tem visto riscos domésticos afetando a performance das nossas ações. A gente comenta três riscos domésticos que estão impactando a nossa Bolsa nesse raio XP. Os riscos fiscais, riscos monetários, depois da última reunião do Copom, e também maior interferência nas companhias, tanto interferência direta, quanto via aumento de taxação nas empresas. O segundo tema que a gente fala nesse raio XP é o nível de alavancagem, ou seja, o nível de endividamento das empresas brasileiras, que na média está bastante saudável. Temos visto os balanços das companhias brasileiras em níveis bastante bons, porém, é para tomar cuidado. O que a gente fala é que nesse cenário de juros que ficarão altos por mais tempo, é para a gente tomar cuidado com empresas muito endividadas e muito alavancadas, e o que a gente mostra no nosso relatório é exatamente isso. Na nossa Bolsa, esse ano, as empresas mais alavancadas tiveram uma performance 13% inferior às empresas menos endividadas. Então, de fato, os investidores já estão fazendo essa separação, e a gente acredita que, olhando para frente, é muito importante que os investidores continuem focando nesse tema baixo endividamento e qualidade dos balanços para tomar as decisões de investimentos na Bolsa brasileira. Por último, a gente revisou o valor justo para o Ibovespa para o final do ano de 149 mil pontos para 145 mil pontos, na medida em que as taxas de juros no Brasil subiram, e isso teve um efeito de reduzir esse valor justo potencial da nossa Bolsa. A gente continua vendo a Bolsa brasileira como bastante atrativa, negociando abaixo de 8 vezes lucro, porém, as altas taxas de juros têm impactado no valor justo das ações no nosso índice. Dado esse cenário mais desafiador, a gente também atualizou as nossas carteiras recomendadas aqui na XP, visando ações de qualidade e tendo carteiras mais defensivas. E é isso que a gente fez na nossa carteira Top 10 Ações, Top Dividendos, Top Small Caps e também na carteira ESG. Para conferir todas essas mudanças e o relatório completo, é só você clicar no link aqui da descrição desse vídeo. Top Dividendos